Olá a todos! Hoje vamos falar dos vikings Esses temíveis guerreiros nórdicos de capacetes com cornos que afinal não tinham cornos Mas é para ver daqui a mais um bocadinho Entre os séculos 8 e 9, os vikings, um temível povo guerreiro, ganhou uma terrível reputação em toda a Europa Durante a Idade Média e ao longo de 250 anos, a árdua vida dos europeus tornou-se ainda mais difícil A aparição dos Normuni, homens do norte, nortenhos, veio a terrorizar toda a zona costeira da Europa Dizia a lenda que eram gigantes, que vinham com uma espada muito grande e que, com um só golpe, conseguiam partir um homem em dois Violavam, roubavam, saqueavam tudo o que apanhavam Assim contava a lenda E era assim que era feito o relato dos vikings pelos historiadores da época Na sua maioria, monges ou religiosos Estes relatos são extremamente tendenciosos Isto porque os historiadores e quem fazia estes comentários ou escrevia sobre os vikings Eram normalmente as pessoas que viviam nos mosteiros Mosteiros esses que eram a preferência de ataque dos vikings, na altura Uma vez que eram estes edifícios que continham as maiores riquezas E, como tal, eram estes que eram atacados Não há dúvidas de que os vikings eram realmente terríveis E que a maior parte dos relatos que há dos ataques vikings são reais Tudo começou no final do século VIII Depois de Cristo, claro Quando, na Escandinávia, começou a haver uma luta pelo poder Em que havia vários grupos que criam o poder da Escandinávia Tanto na que é agora Noruega como na que é agora Suécia E então, com essa luta de poderes, os grupos que perdiam Não iam para o poder e então exilavam-se voluntariamente E ao irem para o exílio voluntário Saíam da Escandinávia e começavam então a navegar para outros pontos Esse exílio, visto que eram excelentes construtores navais Levou-os até várias nações Podemos agora ver, vamos vos mostrar, aliás, um mapa Sobre as rotas que foram seguidas por estes vikings O traço amarelo, em toda esta área Que engloba a grande parte da Europa Ocidental Era onde eram feitas as incursões armadas E onde eram atacados os tais mosteiros e igrejas da época Em que as pessoas eram cortadas ao meio Eram violadas, enfim Tudo aquilo que os historiadores europeus da área da Europa Ocidental Obviamente falavam sobre aquilo que os vikings faziam Eles apoderavam-se rapidamente de tudo o que encontravam E voltavam ao mar Era, de facto, o local onde seriam mesmo invencíveis Pelo menos nessa época Em meados do século IX, como podem ver Chegaram à costa da Península Ibérica Onde saquearam cidades bastante importantes Como Oviedo, Santiago de Compostela e até mesmo Bisboa O Trajeto Branco representa os colonos e exploradores Estes renunciaram às conquistas, não conquistavam nada E foram em busca das terras virgens do norte Diz-se que chegaram inclusive ao Canadá e às Américas Nestas expedições chegaram inclusive à Grunlândia Onde o chefe viking Éric o Vermelho Fundou uma colónia em 985 Por outro lado, temos a linha vermelha Que revela as expedições comerciais e militares Que os vikings faziam até aos países árabes e bizantinos A partir da Letónia e da Lituânia Onde foram estabelecidas algumas colónias Os vikings acabaram por entrar na atual Rússia Continuaram a ser navegadores Mas desta vez em águas fluviais Por onde seguiram até chegar ao Mar Negro Onde procuravam trocas comerciais Estabeleceram-se em Kiev Hoje a atual capital da Ucrânia Onde em 882 foi formado o reino dos russos A palavra viking deriva da palavra vikingr Que é o termo escandinavo para pirata Mas também significa navegador Claro que nem todos os nórdicos saíram do seu território E foram exilados voluntariamente para o outro lado Muitos deles, a maioria, claro Ficou nas suas origens, nos seus locais Onde se dedicavam à agricultura, à pastorícia, à caça, à pesca Com o auxílio dos seus escravos Que compravam dos seus compatriotas exilados Os escravos dos vikings eram mais bem tratados que os servos da Europa Era lhes dada uma tarefa que durava dois, no máximo três anos Concediam-lhes tempos livres Depois das suas tarefas diárias E permitiam que trabalhassem para si próprios Cediam-lhes um pouco de terreno Que podiam trabalhar para tirar o seu próprio sustento Depois do tempo estipulado de tarefa, dois ou três anos Ficavam homens livres Aí os vikings ensinavam-lhes as artes do artesanato, da pesca, da caça Várias artes que eles tinham entre eles E, a partir daí, ele poderia ficar na comunidade Fazer parte da comunidade como um homem livre Havia vários deuses venerados por este povo Um deles era Thor, um senhor todo poderoso Odin, ou Otar, o guerreiro E Freya, que era a deusa do amor E agora vamos falar um bocadinho das curiosidades Efetivamente, e como disse ao início Os capacetes dos vikings não tinham cornos Esta questão apareceu apenas porque os primeiros achados arqueológicos Encontraram capacetes e cornos E pensaram que os capacetes tinham cornos Mas não, os capacetes não tinham cornos Os cornos serviam apenas como utensílio de bebida Viam pelos cornos Os vikings instalaram-se tanto no sul da Grã-Bretanha, da Inglaterra Como no norte de França No norte de França foram bastante combatidos pelo rei Franco Carlos Que, ao fim de 15 anos de batalha, sem nunca os conseguir vencer Decidiu parar com a batalha e dar-lhes essa parte de terreno de França Foi daí que nasceu a Normandia Mais uma curiosidade sobre esta parte da Normandia E a do sul de Inglaterra E da guerra que existe ainda hoje entre os franceses e os ingleses No sul de França Estavam uns vikings que seriam originários da agora Suécia E no norte de França estariam uns vikings originários da Dinamarca Que sempre tiveram uma disputazinha E por isso andavam sempre à batalha Ainda hoje, os ingleses e os franceses não estão lá muito bem Os dias da semana, em inglês, referem-se também aos deuses vikings Thursday, que é quinta-feira, refere-se ao deus Thor Wednesday, quarta-feira, é o dia de Odin ou Gotar E Friday é o dia da deusa Freya Uma última curiosidade Diz-se que os dinamarqueses e os suecos nunca se deram lá muito bem Entendiam-se, mas não se davam lá muito bem E que, então, russo A palavra russo Era o que os dinamarqueses utilizavam para denominar os suecos Os suecos não se importavam nada com isso E, por isso, quando foi criado o Império Russo Foi criado pelos suecos E foram os suecos que lhe chamaram o Império Russo Porque até achavam graça ao nome que lhe chamavam os dinamarqueses Essa última curiosidade eu não sabia Pois não. Foi-se repetido Ok Espero que tenham gostado. É uma história sobre os vikings Os vikings, esse terrível povo de capacetes com cornos Que, afinal, não tinham cornos E que atormentaram a Europa Ocidental Durante os tempos da Idade Média Espero que tenham gostado Espero que tenham achado engraçada esta curiosidade Nós também achámos, pela pesquisa que fizemos Havia muito mais para dizer Muito mais Mas, efetivamente, o mais interessante está aqui Se quiserem, pesquisem Façam uma procura Porque, com certeza, irão encontrar muitas histórias sobre os vikings Temos um amigo que é viciado É completamente vidrado Em tudo o que seja viking E em toda aquela... Como é que se diz? História A história e a civilização E que, neste momento Deve estar a bater com a cabeça nas paredes E a dizer Não, não disseram isto, não disseram aquilo, não disseram aquilo Peço desculpa, Rui Teodósio Foi o que nós conseguimos fazer Não podíamos dizer tudo hoje também Haverá muito mais para dizer Se quiserem, peçam Poderemos eventualmente fazer parte 2, parte 3, parte 10, parte 20, parte 30 Isto com ajuda É uma tão grande história Ele vai nos mandar mais coisas, de certeza Para nós poderíamos falar E pronto, e assim terminamos mais uma vez Não se esqueçam Like no vídeo Partilhem com toda a gente Subscrevam o nosso canal Ajude imenso Quanto mais subscreverem, melhor E Fiquem por aí Nós estamos por cá Até à próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Tchau!